Bom dia a todos, né? Hoje a gente vai dar continuidade ao conteúdo que na semana passada a gente trabalhou, né? Foi a área de figuras planas. Na verdade, a gente já vem trabalhando esse conteúdo desde as aulas presenciais. Só que hoje e amanhã, especificamente, a gente vai encerrar esse ciclo da geometria plana. Então, eu trouxe questões aí para a gente trabalhar. Essas questões são baseadas na lista de exercícios que eu passei para vocês. Então, a gente vai encerrar esse grupo de áreas de figuras planas para, na próxima semana, a gente começar a entrar na geometria espacial. E aí é o seguinte... Deixa eu ver aí quem saiu aí. Ah, o Lucas? Depois ele volta. Deve ter sido a internet dele. E aí é o seguinte... A parte da geometria espacial... Essa parte da geometria espacial, ela vai ter que ser moldada. Eu não vou poder seguir ao pé da letra o nosso livro. A gente vai utilizar o livro para fazer exercício, aquela coisa toda, em questões. Mas eu não vou seguir a ordem do livro de vocês. Por quê? A gente já chegou em junho. Está terminando o junho. Vocês vão entrar de férias em julho. Provavelmente, agosto. Já volta com aulas presenciais, aquela coisa toda. E o nosso cronograma, o nosso conteúdo pode atrasar. Como vocês estão no terceiro ano, vocês devem ter visto aí as datas do Enem. Já foram divulgadas, aquela coisa toda. Então, a gente tem um cronograma a cumprir. Eu tenho até novembro para ensinar a vocês todos os conteúdos abordados no Enem. E sem contar que vai vir SSA em dezembro, provavelmente. Aquela coisa toda. Então, para a gente não ficar correndo demais, eu adaptei o cronograma. E eu não vou seguir ao pé da letra as apostilas, ou seja, os livros de vocês. Não vou seguir a ordem do livro. Mas toda vez que tiver um livro, eu vou dizer, ah, minha gente, na página tal, vai ter conteúdo tal, vamos fazer exercício tal. Eu aviso a vocês tudo isso direitinho. Combinado? Beleza? Deu para entender aí o recado? Então, vamos que vamos. A aula hoje vai ser bem rápida, tá bom? Eu trouxe cinco questões. E após as cinco questões, obviamente, né, vou encerrar a aula tal. Mas quando for amanhã, eu trago dez questões, já que amanhã a gente tem duas aulas, ok? Então, na aula de amanhã, eu trago dez novas questões para a gente encerrar esse conteúdo de áreas de figura plana de veintes. Ok? Então, vamos embora. Vamos à aula. Deixa eu ativar a minha caneta. Vamos que vamos. Ok? Qualquer coisa, você já sabe, é só falar no chat aí. Então, qual é a área do trapézio retângulo cujas medidas em centímetros estão indicadas na figura? Veja que, na figura, a gente tem a base maior, né, já que a área do trapézio é dada por base maior, mas base menor, vezes H dividido por 2. Então, vocês sabem disso aí, né, bem melhor do que eu. Deixa eu só corrigir um pouquinho aqui minha caneta aqui. Deixa eu corrigir. Minha caneta só está escrevendo na metade, não está deixando eu passar. Deixa eu corrigir aqui. Pronto, cadê? Deixa só o programinha abrir aqui para me corrigir. Pronto, cadê? Quer abrir, não é? Por que não quer abrir? Por que não quer abrir? Deixa eu ver aqui, meu povo, acho que tem a ver alguma coisa com o compartilhamento. Deixa eu interromper meu compartilhamento. Agora sim. Então, temos aí essa fórmula, né, a base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Vamos só substituir os valores aí, né? Base maior é 15, base menor é 10. Então, 10, 10 é 15, né? Opa, deixa eu apagar aqui. 15 mais 10 vezes H, que a gente não sabe ainda quanto é, dividido por 2. Aí, se a gente observar, ó, temos aí o valor temos o valor aí, de 15, sendo essa distância toda, mas até aqui é 10, então só sobrou aqui 5. Temos um triângulo retângulo aí, que ele é um triângulo pitagórico, onde a gente tem 5, aí o triângulo pitagórico era 5, 12 e 13. Então, significa que H é 12. Quem quiser saber como é que faz isso aí, isso basta você calcular essa operação aplicando o teorema de Pitágoras. 13 ao quadrado é igual a H ao quadrado mais 5 ao quadrado. Se você aplicar essa equação, você vai chegar no resultado H igual a 12. Aí é só substituir a 15 mais 10, 25. H é 12. 12 dividido por 2 dá 6. Então, temos 25 vezes 6. Aí é com vocês. Calcula para mim aí quanto é 25 vezes 6. Calculem aí para mim. Quanto está? 25 vezes 6. 150. Então, essa é a resposta da área. 150 centímetros quadrados, a área dessa questão aí. Beleza? Dúvidas? Vou avançar para a próxima. Questão 2. Questão número 2. O projeto de uma casa é apresentado em forma retangular e dividido em 4 cômodos, também retangulares, conforme a Lucha Figura. Está aí. Sabendo que a área do banheiro WC é igual a 3 metros quadrados e que a área dos quartos 1 e 2 são, respectivamente, 9 metros quadrados e 8 metros quadrados, então, a área total do projeto desta casa em metros é. Então, ele quer saber a área desse danadinho aqui. Para saber a área desse danado, eu preciso saber quem é esse B e quem é esse H. É base vezes altura. A área, né? Base vezes altura. Base vezes altura. Porque ele quer a área de tudo, né? Então, espera aí. Deixa eu apagar aqui. Vou botar aqui fora para você não confundir pensando que é só da cozinha. H e B. Tá bom? Então, ele quer a área de tudo, de todo esse projeto aí da casa, né? Então, quer a área total. Mas ele já disse esses pedacinhos quais áreas eram. Então, eu só vou colocar danou meus bois aí, tá bom? Então, eu vou chamar esse pedacinho de X, esse menorzinho aqui de Y, esse aqui de Z, o maiorzão aqui de Z, e fazer as operações aí direitinho aí de cada valor, tá bom? Então, deixa eu ver se precisa de mais alguma letra. Eu acho que não. Acho que já temos o pedacinho de Z, X, Y. Só se eu chamar aqui de W para facilitar aí cada pedacinho desse, né? Então, é igual a 3 metros quadrados, a área dos quartos é 1 e 9, então a área total do projeto. Então, vamos ver. A gente já percebe aí que a área do quarto 1, por exemplo, a área do WC, né? Então, essas áreas aí, elas são áreas que ele já deu resultado. Deixa eu destacar aqui para vocês. Dizem que o banheiro tem 3 metros quadrados, o quarto 1, 9 metros e o quarto 2, 8 metros, né? Então, a gente precisa só saber desses valores aqui. Então, chamar aqui de X e W, o quarto 2, por exemplo, o WC, YW, né? Que isso quer dizer, Y vezes W é igual a 3 metros quadrados. Z vezes Y é igual a, quarto 1, 9 metros quadrados. E X vezes W, isso é igual a 8 metros quadrados. Então, os valores que a gente tem aí. A gente só precisa saber quem é esse B e quem é esse H, tá bom? Então, quem é esse B e esse H? Observa que a gente já tem esses valores, ó. 3, 9 e 8. Então, a gente precisa saber aqui quem é essa área da cozinha. Se a gente descobrir quem é essa área da cozinha, então não precisa nem a gente saber quem é B e quem é H. Basta a gente já somar os valores e encontrar. A área da cozinha, se a gente ver ele, é dado por Z. E aqui do lado, é dado por X. Então, a área da cozinha aí é dada por X. Temos esse valor aí que a gente tem aí. Então, é X vezes Z. X vezes Z. Então, a gente só precisa achar esse valor para depois somar. E a gente encontra a área. Então, como encontrar esse valor? Vamos lá, vamos tentar aí. Vamos fazer o seguinte. Vamos isolar o X. A gente está com o X aí em função do Z. Cadê? O X em função do Z. O Z em função do Y. Temos X vezes Y aí. Cadê? Ou não? Então, temos W. Então, precisamos do X e do Z. Temos X vezes W. E X vezes Z. Então, temos esses valores aí que a gente tem aí. Mas, se a gente for calcular a área total, o B vezes H, o que vai aparecer? A base, no caso, é Z mais W. Z mais W. E a altura é X mais Y. Então, vamos calcular aí. Vamos fazer esse produto notável aí para a gente ver o que a gente vai obter. Então, a área vai ser igual a esse vezes esse vezes aquele. Então, Z vezes W, ou vezes X, mais Z vezes Y, mais W vezes X, ou X vezes W, mais W vezes Y, ou Y vezes W. Então, W vezes Y, ok? Vamos lá. Z vezes X. Vamos ver se a gente tem Z vezes X. É o que a gente está procurando. É o que a gente está procurando. Vou deixar a interrogação. Z vezes Y. Temos, que é 9. W vezes X. Temos, que é 8. E W vezes Y é 3. Veja que só abaixo a gente descobrir aí quem é esse danadinho desse Z e quem é esse danadinho do X. Fazendo essas comparações aí, fazendo esses cálculos aí, basta a gente saber quem é quem aí. Tá bom? Então, isolar esses valores e fazer a substituição. Como a gente não consegue isolar cada letrinha dessa, cada variável dessa, se você observar lá nas expressões que eu coloquei lá em cima, não dá para a gente deixar especificamente sem uma variável. Mas a gente observa que tem variáveis em comum. Por exemplo, temos aqui o Z. O Z aqui, a gente consegue isolar, mas eu só tenho um único Z. Mas o W, por exemplo, eu já consigo fazer, isolar ele para fazer com que apareça o Y, por exemplo, e algo desse tipo. Ou forçar a aparecer exatamente o X vezes Z. Então, fazer o X e o Z aparecer. Fazer esse valor aí, ele aparecer para a gente e a gente fazer esse cálculo direitinho. Beleza? Então, a gente pode fazer esse detalhe aí. Podemos fazer o uso disso aí para encontrar esse pedacinho aí e a gente saber quem é esse valor. Então, vamos lá. Vamos observar aqui. Se eu isolar o W aqui, então eu vou ter 8 sobre X e eu posso substituir no Y. Só que a minha missão é encontrar o X. A minha missão é encontrar o X e depois também encontrar o Z. Então, deixa eu fazer um cálculozinho extra aqui. Aqui no canto. Oxê. Calma. Tá bom? Tá? Vai? Agora. Vou fazer um cálculozinho extra aqui. X vezes W. Isolando o X, eu tenho igual a 8. Então, eu tenho X igual a 8 sobre W. Beleza? Então, eu isolei o X. Agora, para isolar o Z. Eu só tenho uma equação só para o Z. Então, vai ela lá. Z vezes Y é igual a 9. Então, Z vai ser igual a 9 sobre Y. Beleza? Então, fiz aí. Isolei o Z e o 9. Quando eu for jogar aqui em cima, eu vou ter Z vezes X. Então, eu vou ter 9Y, que é Z, vezes 8W. Mais. Aí, agora você soma. 9 mais 8, 17, 3 dá 20. Bom? Vou só isolar aqui para a gente passar para a continha aqui embaixo. Estava ficando sem espaço. Aí, agora você nota. Eu tenho 9 vezes 8. Calcule aí para mim quanto é 9 vezes 8. Então, vai dar aí. 9 vezes 8. Multiplicar aqui essas frações aqui. Quanto é 9 vezes 8? 72. E aqui embaixo eu tenho Y vezes W. Se você ver, a Y vezes W está aqui. Que é 3. Aí, divida aí 72 por 3, por favor. 72 por 3. 72 por 3. 72 por 3. 72 por 3. 24 por 4. 24. Aí, 24 mais 20, 44. Chegamos à nossa resposta. Beleza? Então, você começa a perceber que a questão era só uma questão de passo a passo, né? Você ir fazendo as etapas. O amigo Lucas vai gostar bastante, porque essa questão aí foi uma questão que foi trabalhada para o vestibular do Colégio Militar e eu trouxe para vocês aí trabalharem aí e resolver. Por isso que ela foi, por isso que ela foi um pouco mais trabalhosa, né? questão 3. Então, a questão 3. Questão 3 aí para os amantes de futebol, com certeza vão desenrolar muito bem. só que existe um detalhe interessante nessa questão e, quando a gente chegar no finalzinho do resultado, eu falo. Mas ele diz o seguinte, no futebol do salão, a área de meta é delimitada por dois segmentos de reta, de comprimento 11 e 3, né? Então, como está vendo aí, 11 e 3, e dois quadrantes de semicírculos de raio 4 metros, conforme a figura. A superfície da área de meta mede aproximadamente. Vamos lá, a primeira coisa a fazer é calcular essa área aqui, que é um retângulo. Essa área de um retângulo, 3 vezes 4, 12. Beleza? Então, 3 vezes 4, 12. Observa que, quando eu junto esse pedaço com esse pedaço, eu vou ter isso aqui. Uma semicircunferência de raio 4. Então, se eu tenho uma semicircunferência, eu vou calcular a área dela da seguinte forma. πr² dividido por 2, já que é metade, né? Então, πr² dividido por 2. Ele não deu valor para π, vamos supor que π aqui vale 3, tá bom? Então, π valendo 3, o raio é 4. Então, 4² dividido por 2. Vamos lá. 4², 16. 16 dividido por 2 dá 8. E 8 vezes 3, 24. Beleza? Então, isso seria essas duas áreas aqui. Aí, agora, é só a gente somar. 24 mais 12. 24 mais 12. Vai dar 36. Ah, professor, por que não deu valor aqui? É isso que eu queria falar para vocês no finalzinho que eu disse. Você poderia usar isso aí. Ou você poderia usar o 3,14. 3,14 vezes 8. Vai dar 25,12, aproximadamente. Quando você soma com 12, você vai ter o valor de 37,12. Tá bom? Então, você poderia utilizar o 3,14. Se você usasse o π igual a 3,14, aproximadamente, você vai chegar no resultado de 37,12. Mas como a questão pediu? Aproximadamente, chegamos no valor 36 e observa essa alternativa. É óbvio que 36 está mais perto de 37. Está longe de estar perto de 34. Está bem mais perto do que 37. Tranquilo? Vamos para a questão 4. Em torno de um campo de futebol, construiu-se uma pista de atletismo com 3 metros de largura, cujo comprimento dado, cujo preço por metro quadrado é de 500 reais. Qual o valor dessa... O custo total dessa construção? Então, ele quer saber dessa pista aí. Vamos embora calcular. Primeira coisa a fazer, trabalha logo com esses retângulos aqui. Trabalha com esses retângulos. Por que, professor, trabalhar com retângulos? Porque, observa que são dois retângulos. Então, duas vezes base, vezes altura só. Então, vamos calcular aí os retângulos. Primeiro aqui. Retângulos. Depois eu dou a dicazinha para vocês trabalharem com esse centro de circunferência ali. Então, duas vezes base, vezes altura. A base do retângulo é 100. E a altura do retângulo é 3. Então, duas vezes 100, 200, vezes 3, 600. Achamos a área 1. Agora, vamos para a área 2, que são as circunferências, tá bom? Os círculos. Que é πr². Só que aí eu vou observar o seguinte. Essa metade com essa metade, se eu juntar, vai dar uma circunferência completa. Então, não precisa eu dividir por 2. Então, πr². Como a metade com a metade já dá uma inteira. Aí, vamos lá. Vamos ver só o raio. Só que um detalhe. Ele quer... Deixa eu alterar a cor da minha caneta. Porque o que ele quer é isso aqui. Ele quer esse trecho aqui. Então, a gente vai ter que fazer o seguinte. São duas circunferências. Tá bom? Duas circunferências. Vou botar aqui. Raio 1 e πr raio 2. Porque a gente tem essa circunferência menorzinha. Deixa eu colocar outra cor. Tem essa aqui, a azulzinha, e tem a amarelinha aqui. Então, são duas circunferências, tá bom? Duas circunferências que a gente vai calcular. A primeira. π. Ele deu valor para π? Não, então vamos colocar 3,14, tá bom? 3,14 vezes o raio. O raio da primeira, ele mede 23. 23 ao quadrado. E o raio da segunda... O raio da segunda... é 20. Então, 3,14 vezes 20 ao quadrado. Agora é só a gente calcular. Deixa eu calcular aí o valor desses donadinhos. 23 ao quadrado dá 529 vezes 3,14, que dá 1.661,06. Então, 1.661,06. O próximo, 20 ao quadrado dá 400 vezes 3,14, vai dar 1.256. Então, a gente vai fazer o seguinte agora. Pegar esses dois valores e fazer uma subtração. Aí vai dar exatamente essa área azulzinha que a gente está procurando. Então, a gente precisa exatamente disso aí. Então, vai lá. Para calcular essa área azulzinha, é só subtrair um pelo outro. Então, 1.661,06 menos 1.256. Isso vai dar um valor de 405,06. Pronto. Chegamos ao valor dessas partes curvas. E agora, a gente basta adicionar aqui. Deixa eu colocar aqui. A área total, 405,06 mais 600. Tá bom? Então, 405,06 mais 600. Então, a gente vai ter 1.005,06 metros quadrados. Então, esse é o valor da área total. Só que ele está querendo saber o valor em dinheiro. E aí, a questão diz lá em cima para a gente que cada metro quadrado vale exatamente 500 reais. Então, vou pegar esse valor aí e multiplicar por 500. Então, vezes 500. Então, vamos ter um valor em real de 502.530 reais. tendo como resposta aí a letra D de dado. Beleza? Questãozinha boa ou não? Vamos para a última questão. Essa daí é boa, senhor. Essa próxima questão aí é boa. É, estou trazendo aí, principalmente nesse âmbito militar aí, para quem está nessa carreira. E não só o Enem também, né? Então, vai ter questões do Enem também. Essa questão aí caiu no Ita, Lucas. Essa caiu no Ita, eu trouxe especialmente para você. Foi uma questão bem breve. A UPE também já chegou a trabalhar com essa questão parecida, assim, nesse mesmo patamar. Mas foi a primeira vez que o Ita, em 2012, ele lançou uma questão de forma direta. Ó, vou dar a figura e quero a área dessa região aí. E você se vira. Não deu muita informação, não. Porque o Ita, ele fica no meio termo, né? O Enem dá informação demais, mas a UPE coloca informações mínimas e o Ita fica sempre dosando, fica em cima do muro, né? Tem questão que coloca muita informação, tem questão que coloca pouca informação, tem questão que é mediano, nem muito, nem mais, né? Fica naquele contexto. Então, está aí a questão. Ele quer a área da região achurada, quer essa área pintadinha aí. O único defeito dessa questão é fazer com que os alunos esqueçam dessa parte aqui. E essa parte, ela pertence à figura, né? E se você ver essa parte branca aqui, né? Que está oculta, ela é a parte que vai ser o essencial para a nossa resposta. O aluno, quando vê essa figura, ele vai ficar preso somente na cor, somente no pintadinho, que é o que a questão está pedindo, né? Isso faz parte. O Ita, ele gosta de jogar uma figura assim para exatamente confundir o aluno. Mas essa questão, ela é bem simples. Bem simples de resolver. A forma de calcular essa área aí total, eu vou chamar a AH, que é a área achurada, está o AH aqui de achurada, vai ser a área do retângulo. Eu vou até fazer em forma de figurinha aí para você entender de forma prática. Vai ser a área do retângulo menos a área dessa semicircunferência. Está vendo? Então, você vai ter uma área menos a outra. Então, essa área menos a outra vai sobrar exatamente a área pintada. E aí, você não perde tempo em calcular. Talvez os alunos que se deparar com a questão dessa lá no Ita, por eles estudarem integral, derivado, eles vão querer calcular por esse âmbito e vai esquecer dessa parte básica. Poxa, é ruim demais. Eu estava vendo aqui, é muito ruim, matéria de cálculo. Bom, aí muitos alunos vão correr para essa área para querer fazer isso, mas não é necessário. Basta você fazer essa subtração aqui, rapidinha. Então, vamos lá. A área do retângulo. O retângulo, ele tem altura 4 e base 2. Então, 4 vezes 2. menos a área dessa semicircunferência, que é πr². O raio dela é 2, né? Então, 2² dividido por 2, já que é uma semicircunferência, é metade. Aí, 4 vezes 2, 8. Menos π. Aí, aqui, 2² é 4. 4 dividido por 2 dá 2. Então, no caso aqui, 2π. Vê se não tem alternativa com isso aí. Nem precisava terminar. Só pelo 8 ali já dava para... Isso, já dava para saber, né? Já achava essa sorte. Então, veja, o Ita mesmo, ele colocou algo bem direto, mas os alunos que estudam com o Ita, que ficam preocupados, ah, vai ser super difícil, vai ser não sei o quê, ele pega uma questão como essa, ele erra a questão. Porque ele não está preso nesse contexto básico. Ele esquece um pouquinho. Lembra que eu disse a vocês em aula? Eu disse, ó, teve um professor meu na universidade que me deu nota zero porque eu respondi todas as questões que envolviam sequências numéricas, que é progressão aritmética e progressão geométrica, usando os conceitos de ensino médio. Então, eu usei todos os conceitos de ensino médio, cheguei no gabarito certo, cheguei na resposta certa, até de forma mais rápida, mas o professor zerou a minha prova porque ele queria que eu fizesse de um jeito de nível superior, que era bem mais complexo. Bem mais complexo. Isso aí, às vezes, até eu questionava na universidade, para que isso? Se existe um jeito mais fácil de fazer, para que a gente está vendo essas dificuldades todas? Não era nem para estar se ensinando isso aí. Então, era realmente hilário. E o ITA, ele prega isso. Se você ver vídeos na internet, a maioria, não é nem o ITA que prega, na verdade, é os professores e as instituições por aí afora. Eu já vi colegas de trabalho de chegar e dizer assim, ah, o teu método nunca vai dar certo para o ITA. Eu garanto a vocês, no curso Matemática do Zero, eu já tive três alunos que eles respondiam às provas do ITA, anteriores, né? De forma... Não existe nem palavra, mas era inexplicável. Ele utilizando o método que a gente trabalha em sala, tentando enxergar a questão de forma mais simples e evitando as dificuldades. Quando se tem a dificuldade, é enfrentar ela e superar, porque às vezes tem questão que realmente não tem para onde correr. A gente tem que fazer no modo difícil. Mas uma questão como essa aí, para que ir para o modo difícil se no modo fácil você chega na resposta? Beleza? Então, tranquilidade, galera. Dúvidas? Alguma dúvida? Tudo ok, né? Pronto. Então, vamos ficar por aqui. Agradeço a vocês de coração. Amanhã nos encontramos aí na quarta aula. É quarta... Não, quarta não. Minto eu. É na sexta, né? Sexta e a sétima. Mas provavelmente as questões que eu tenho vai dar para a gente fazer na sexta aula de boa. Tá bom? Então, a gente... Essa semana a gente vai encerrar esse ciclo de geometria plana. E quando for na semana que vem, a gente inicia o processo com a geometria espacial. Provavelmente já deve estar no livro 3 de vocês. Não sei se vocês já receberam ou não. Mas geometria espacial, eu acredito que deve vir já nesse livro. Ok? Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.